Com a entrada da soja em confresa, o rebanho do município não diminuiu tanto assim. Segundo os dados do Instituto de Defesa Agropecuária, nos últimos dois anos, o rebanho aumentou de 380 para 400 mil cabeças. Até novembro, quando os pecuaristas atualizaram seus cadastros, este número deve aumentar mais ainda. Foi cadastrado no INDEA, no ano de 2012, 432 mil e 717 animais. A gente vê vários comentários na rua aí, que o gado está diminuindo, o pessoal de São Paulo tem comprado muito, o pessoal do Pará tem comprado muito, o pessoal de Goiás. Estou falando porque a gente tem esse controle de saída, né? Toda a emissão de documento desses animais que saem de confresa passa aqui pelo INDEA. Somos nós que fizemos a guia de transferência desses animais, tanto para dentro do estado quanto para fora. E a gente tem alguns dados, por exemplo, em novembro de 2012, nós vacinamos aí 432 mil animais. Mês de novembro é uma época onde se faz a vacinação de todos, de mamana caducano. Então a gente tem a noção exata da quantidade de animais que foram vacinados. Já em maio de 2012, para maio de 2013, já fazendo uma comparação entre as duas etapas, a gente já tem uma noção que teve uma leve queda. Não é muito significativa, até porque o nascimento desses animais, e confresa quase essencialmente é reprodução, são gado de cria, são pouca engorda. Então o nascimento desses animais vai dar-se após maio, de maio até novembro aí, tem uma taxa bem grande de nascimento. E esses animais só vão entrar no sistema na etapa de novembro, onde o produtor vai estar fazendo a sua primeira vacina e cadastrando ele. Então a gente só vai ter uma noção exata a partir do dia 10 de dezembro, quando a gente fechar a etapa de 2013. Aí eu vou poder falar ao certo se teve uma queda, ou se não teve, ou se o rebanho continua o mesmo. Mas eu acredito que de primeiro ano assim, não deve alterar muito não. Eu acho que o rebanho deve manter em torno dos 400 mil, 410 mil animais aqui em Confresa.